Quando vi teu rosto morena Notei teu olhar assustado Virou-se de lado o que vou dizer Quando percebi o problema Vi teus olhos esbugalhados Sente-me culpado, vou interceder Aí a vida prega peças E vai sem retroceder Quando notar Vida acorrentada é padecer Vá soprar o pólen das flores Então desvendar seus amores Ou somente aquele que te merecer Aí a vida prega peças E vai sem retroceder Quando notar Que já foi tempo abessa Resumirá Porque não esperei você E vai sem retroceder É verdade Vai sem retroceder Legenda Adriana Zanotto